O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A proposta altera o estatuto da criança e do adolescente, acrescentando trechos que, segundo o texto, visam prevenir acidentes domésticos. Mas quem vai trazer mais informações sobre este tema é o advogado condominial Josiel Barros. Bom dia, Josiel. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Josiel, o que a lei diz hoje sobre as crianças em condomínio e o que mudaria se essa nova lei fosse aprovada? Veja, hoje nós temos no estado de Pernambuco a lei do menino Miguel, que é a lei 17.020 de 2020, que ela trata dessa proibição de menores estarem transitando nos elevadores desacompanhados de maiores. Esse projeto de lei que tenta alterar o CDE é basicamente para que essa amplitude seja de forma nacional. E ele traz mais algumas áreas que restringem a locomoção de menores desacompanhados de maiores. E Josiel, no caso dessa lei, existe uma multa para os pais que fizerem isso, que deixarem as crianças desacompanhadas, e também uma multa para o condomínio, caso não fixe cartazes que façam esse alerta para que os pais não deixem as crianças menores de 12 anos sozinhas. Segundo a sua opinião, como advogado condominial, a multa é o melhor tipo de punição nesta situação para tentar proteger as crianças neste caso? Sim, na minha visão, a multa é o primeiro passo para tentar coibir que os pais desatentos não tenham essa parte de vigília dos seus filhos e deixem eles transitarem pelo condomínio sem nenhum tipo de acompanhamento. Então a multa, sim, é o primeiro passo. O condomínio também tem a possibilidade de aplicar as multas de forma administrativa, assim como, dependendo do caso, ele pode até entrar com a ação para expulsar aquele condomínio. E Josiel, qual a importância de estabelecer esse tipo de lei, né, de estabelecer esse tipo de controle nas crianças sozinhas dentro dos condomínios? Primeiramente, a segurança, né, a segurança da criança, a segurança das outras pessoas que transitam também no condomínio, porque vai evitar acidentes, como em áreas de estacionamento, alguém que esteja transitando com o seu veículo, que está estacionando, não vê a criança que está sozinha. Então, a importância sempre é a segurança. Josiel, os condomínios, geralmente, eles têm suas próprias regras, né? Existe alguma norma geral, hoje em dia, que regulamenta esse tipo de comportamento dos pais, de não deixar as crianças menores de 12 anos sozinhas? Os condomínios, eles têm autonomia para, através dos seus regimentos internos, fazer algum tipo de alteração em relação à locomoção das crianças nas áreas comuns. Então, cada condomínio, eles podem levar para uma assembleia e aprovar algum tipo de limitação ali da locomoção dessas crianças. E é basicamente o que essa lei, esse projeto de lei, está tentando. regulamentar a locomoção dessas crianças nas áreas comuns dos condomínios, no âmbito nacional. Hoje, nós temos os condomínios, que podem fazer isso de forma interna, e temos os estados, através das suas leis específicas, no âmbito estadual. Mas essa lei, ela visa uma implementação no âmbito nacional. E isso vai trazer, no âmbito nacional, uma regulamentação única, visando a segurança de todos. E, Josiel, para a gente encerrar, estamos no período de férias, crianças em casa. Existe alguma dica em relação aos condomínios para tentar proteger essas crianças, enquanto essa lei não é aprovada? Temos. Primeiramente, os pais, né, sempre estar vigiando seus filhos. Os condomínios, implementar as câmeras de segurança, principalmente nas áreas como piscinas, áreas que possam causar, de certa forma, um perigo à segurança dessas crianças, estariam monitorando. E aos condutores de veículos que estiverem transitando pela área de estacionamento, também ter uma atenção redobrada, ou de se deparar com alguma criança ali transitando, desacompanhada de um maior. Então, sempre prevalecendo a segurança de si e dos demais. Muito obrigada pela sua entrevista, Josiel. De nada. Foi um prazer disponha. Você conferiu, no muíro do dia de hoje, uma entrevista com o advogado condominial, Josiel Barros, que trouxe comentários sobre um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados e que, se aprovado, deve determinar novas regras para crianças desacompanhadas dentro de condomínios, podendo estabelecer multas que chegam a 20 salários mínimos. E como disse o Josiel, neste período de férias, é importante estar atento para garantir a segurança dos pequenos. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.